Fala galera, beleza? E aí? Vamos dar uma olhada nesse Mortal Kombat 32 polegadas, pessoal. Essa máquina é conhecida aí de vocês, galera. Hoje tá bem estreitinho aqui. Tô com pouco espaço pra gravar, mas vamos lá. Hoje tá cheio aqui, ó. Tem um monte de máquina aqui. Hoje tá bem, bem apertadinho. Apertadinho, mas aí galera, aquela arte conhecida, né? Aquela Mortal Kombat conhecida, que dá até pra ver o algodão aqui da roupa do Scorpion. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na parte da frente dela. Fatality. Aí que legal. Massa, né? A sua marquise lindona. Galera, deixa eu apagar aqui. Ó. Aí acesa, tá vendo? Olha lá, Street Fighter também, ó. Massa, né? Não sei se pegou muito bem aí, mas ó, fica top, cara. Lá no escuro. Aqui a outra lateral, né, pessoal? Não vai dar pra filmar muita coisa aí, mas... Enfim. Tá bem apertadinho mesmo, pessoal. Bem... Né? Bom, essas duas máquinas aqui, ó, vão pro mesmo cliente, tá? Vai pra um condomínio. Né? Pô, imagina uma sala de jogos com as duas máquinas, né? Street Mortal. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é bem rapidinho. É uma máquina que vocês já estão aí... Quem curte o nosso canal, né? Quem conhece os nossos produtos já tá bem acostumado, já vê sempre, né? Essa Mortal aqui. Uma máquina bem legal. Bem bacana mesmo. Né? Aqui as músicas, ó. Vamos trocar aqui. O sistema troca a música também, ó. When Home The Promised. Ei, aí sim, hein? Deixa a música começar aí, que... Essa é musicão, hein, pessoal? Quem aí conhece? Essa é musicão. Ei, musicão, hein? E essas músicas todas, pessoal? Vamos tocar lá no condomínio, pra onde essa máquina vai, né? Pra onde essas máquinas vão, né? Bom... Musicão, hein, galera? Aí, que legal. Né, ó. Já aqui, ó. Com o caimento aqui em 90 graus aqui. Né? Todo... Arredondado. Aqui também, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Bom, então é isso, pessoal. Um vídeo rápido pra mostrar pra vocês. Vou deixar passar batida. Desculpa aí o pouco espaço pra gravar. Mas tenho certeza que a galera que conhece o nosso canal aí, já viu essa mortal, né? Porque é muito conhecida, né? E... Já sabe, né? Já conhece a máquina. Ela faz sucesso. Beleza? Então, galera, um forte abraço pra todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela paciência e audiência. Não esquece o joinha. Valeu! Mas a música é massa, hein? Ah, moleque. Vamos lá, então? Vamos deixar. Vamos deixar. Vamos deixar. Só mais pra assinar a música. Sabe que o Malvadeus é doido mesmo? Vamos lá. Essas máquinas agora vão limpar, né? Vão dar uma geral pra eu poder embalar. Valeu, galera. Forte abraço. Fui! 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 Fui!